As polícias militares de Minas Gerais e do Espírito Santo realizaram uma operação na cidade de Mantena, divisa entre os dois estados. O alvo foi o combate ao tráfico de entorpecentes. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida com a ajuda da Cadela Atena. Balança a reportagem aí. Este vídeo mostra o momento em que a Cadela Atena indica para os policiais militares o local onde a droga estava em um recipiente plástico. Nessas outras imagens, Atena encontra mais entorpecentes, desta vez embrulhados em sacolas plásticas próximo a folhas de bananeira. O terreno em que os entorpecentes foram localizados era extenso. Durante as buscas, os policiais apreenderam 38 pedras de craque prontas para comercialização, uma pedra de 200 gramas da mesma substância, uma bucha de maconha, além de R$ 122. Os militares montaram a operação com a finalidade de verificar as denúncias. No local dos fatos, foi realizado contato com o autor que inicialmente negou a prática do tráfico de drogas. Portanto, foi solicitada a ele autorização para ingressar na residência e realizar buscas, o que foi imediatamente autorizado. Diante do terreno das circunstâncias, foi solicitado o apoio da Polícia Militar do Estado Espírito Santo, com o apoio da Cadela de Faro Atena. A Cadela pertence à Polícia Militar do Espírito Santo, que foi acionada pela Corporação Mineira, já que a ocorrência foi registrada na cidade de Mantena, divisa entre os dois estados. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante ao autor pelo crime de tráfico de drogas e conduzida até a delegacia de plantão na cidade de Governador Balatares. Aí as duas polícias dos dois estados atuando em conjunto, isso é muito importante.